Como tirar a foto da tela do PC do Windows 7? Seja bem-vindo e vamos ao vídeo! E pra você estar fazendo isso é bem fácil. No Windows 7, o que você vai precisar fazer é vir aqui no canto esquerdo inferior da tela do seu computador, na logo do Windows, você vai clicar nela e vai aparecer essa opção. E nessa opção você vai simplesmente digitar ferramenta de captura. Quando você digitar ferramenta de captura, ou digitar como eu digitei aqui em completo, já vai aparecer aqui a ferramenta de captura pra você. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse em cima dela, vai abrir a tela, vai ficar branca e vai aparecer uma janelinha aqui que é da tela da ferramenta de captura. Você vai simplesmente, pra poder estar tirando foto da tela do seu computador, você vai selecionar a área que você quer. Com esse mais aqui, você pode estar selecionando uma pequena área, ou você pode estar selecionando a tela do computador inteiro. Vou fazer o teste aqui pra você ver, ó. Vou selecionar a tela do computador inteiro. E pronto! Tirou foto da tela aqui do meu computador. E aí aparece a foto do computador aqui, ó. Olha só! Essa aqui é a imagem da tela do meu computador. Pra você estar salvando, você vem aqui no canto esquerdo superior da tela da ferramenta de captura, e você vai clicar em salvar captura. Clicou em salvar captura, vai aparecer aqui pra você escolher o local que você quer salvar. Vou escolher a área de trabalho e vou permitir com que fique o nome captura. E clica logo em seguida em salvar. E pronto! A tela de captura já foi salva como imagem. Aí tá bem aqui, ó. Captura. Se eu abrir, vai aparecer aqui a tela do meu computador como uma imagem. Então é dessa forma que você pode estar tirando foto da tela do seu computador Windows 7. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri